A Wizards acaba de divulgar a lista das 25 cartas que serão lançadas no Explorer Anthology 3. Uma mini coleção que vai sair no MTG Arena com o objetivo de trazer novas cartas aí pro jogo, né? Pro formato Explorer, que aproximem ele o máximo possível do formato Pioneer, que é um formato jogado aí no Tabletop, no Magic Físico. E hoje eu quero trazer uma discussão sobre isso pra vocês. Eu sei que o hype do momento é Commander Masters, se você tá assistindo esse vídeo e gosta de Commander Masters, eu vou falar sobre Commander Masters a partir de amanhã. A gente fez uma live hoje acompanhando aí a live da Wizards, foi muito legal, muitas novidades. Coisas boas, coisas não tão boas, muita também, muita polêmica certa dessa coleção que eu vou trazer pra vocês nos próximos dias. Então se vocês tão chegando no canal, não são inscritos, querem ver mais vídeos aí de polêmicas, de discussões sobre o que a Wizards tá fazendo, se inscreve aí pra não perder. Eu joguei lá no grupo dos apoiadores do canal uma brincadeira, que na verdade não era nem brincadeira. Eu realmente ia fazer isso. Eu ia colocar o título desse vídeo como É muito difícil ficar uma semana sem falar mal da Wizards. Por quê, galera? Porque quando eu fiquei sabendo que ia ter o Explorer Antolo de 3 no Arena, com 25 novas cartas, eu fiquei bastante animado, achando que teriam várias cartas ali que são, entre aspas, Stepple do formato Pioneer vindo pro Arena. Stepple, pra quem não conhece, são aquelas cartas que são muito jogadas, top cartas mais jogadas no formato. E fiquei uma expectativa muito grande. Embora eu não tivesse parado um segundo sequer pra me atentar e pra pesquisar quais cartas do metagame, do Explorer, ainda faltavam entrar no MTG Arena. E bem, eu fiz essa pesquisa antes de começar esse vídeo. E aí eu preciso dizer pra vocês, Cara, será que o Explorer já não tá quase sendo um Pioneer? Essa é a pergunta que eu vou jogar pra vocês, mas obviamente eu vou mostrar aqui agora pra vocês quais cartas a Wizards trouxe pro Explorer Antolo de 3. Vou fazer uma comparação com as cartas que tinham vindo no Explorer Antolo de 1 e 2, e ver aí o que eu acho que realmente tá faltando pra entrar aí no MTG Arena e o Explorer ficar cada vez mais próximo do Pioneer. Vamos dar uma olhadinha. Estamos aqui na galeria dos cards que vão ser lançados dia 18 aí no Explorer Antolo. São 25 cartas e entre elas estão Cyclonic Rift, que é uma carta que, cara, não vê jogo absolutamente nenhum no Pioneer. É uma carta ótima pra Commander, né? Mas eu acho que nem no Brawl ela vai ser muito bem aproveitada. Obviamente que eu acredito que muitos decks controle no Brawl vão jogar com ela, mas no Explorer não. Temos aí no vermelho o Keral Keep e o Shrapnel Blast. Acredito que o Shrapnel pode ser uma carta sim utilizada, mas o Keral Keep é uma carta que, pô, jogou no T2 há muito tempo atrás e nunca mais viu jogo, pra ser muito honesto. Na parte do verde, nós temos coisas legais. O Sylvan's Cry é uma carta que joga no Lotus Combo, então é uma boa adição aí pro Explorer. O Edelon, pelas minhas pesquisas, não joga em nenhum deck competitivo do Pioneer, porém é uma adição boa pro Brawl. E o Chord of Calling, ele não tá no metagame competitivo do Pioneer, apesar de ser uma carta bem interessante pra quem gosta de construir decks, né? Montar, fazer ali as suas próprias listas. E também é uma carta muito boa pro Brawl. Esse Verme aqui, esse Vorme, na real, tipo, eu também não tô ligado se ele tem algum espaço, se ele vê jogo no Pioneer, pelo menos no metagame. Eu não vi essa carta jogando em nenhum deck de topo do metagame, mas é uma carta que pode agradar também algumas pessoas que gostam de montar seus próprios decks e também de jogar o Brawl. E aí a gente vem pras cartas multicoloridas. Cara, eu realmente preciso da ajuda de vocês pra entender essa coruja aqui, cara. Não entendi porque isso veio pro Explorer. O Charme, né? O Ciclo de Charmes, né? O Golgari é até ok. E o Izet Charme, ele é muito legal, uma adição muito boa, porque ele traz aí a possibilidade de jogar nos Izets, né? E os outros três, pra mim, são basicamente irrelevantes também, talvez pra jogar no Brawl. Mas, cara, zero motivação pra jogar isso aqui no Pioneer, no Explorer, no caso. Aí nós temos aí os últimos cinco, né? Que seriam Voz da Resurgência, bem legal. Essa carta jogou muito no Modern antigamente. Deathrit Shaman, também outra carta legal que jogou muito no Legacy, até ser banida, né? Também no Modern, também é banida. São duas cartas que eu acho que podem trazer... Elas não vêm em um jogo assim, nenhum jogo, nenhum deck metagame do Pioneer, mas são cartas que podem trazer opções pra quem gosta de montar seus próprios decks. Cara, Obesidade, eu não vejo essa carta jogando além do Brawl. O Omnath também, apesar de já ter aparecido algumas listas aí no passado, eu também não acho que vai haver algum tipo de jogo, pelo menos não agora, no Pioneer e nem no Explorer, né? E o Xenagos também cai na mesma coisa. E por último, acho que causou... Tudo bem, tem os terrenos. Os terrenos são muito bem-vindos, sempre. Principalmente o palco dramático, que é mais uma carta que faz parte do combo do Lotus, né? E aí eu quero falar sobre isso daqui a pouco, que é, cara, beleza, eles trouxeram o palco dramático e, cara, não fecharam o deck do Lotus combo. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, pelo menos, uma carta importantíssima que eles não trouxeram. Da parte dos terrenos, mandaram muito bem, sabe? Terreno é sempre bom e o palco dramático é uma carta que joga muito nesse deck de combo. Mas esse, cara, esse escudo, esse equipamento, eu não lembro honestamente de ter visto essa carta jogando em nenhum deck, além de muito tempo atrás de um deck combo no T2 com caixa d'água. É uma carta que pode propor aí uma possibilidade dos jogadores criarem combos, decks diferentes, mas honestamente, não acho que era uma carta que era extremamente necessária. E se a gente for pegar das 25 cartas, as que realmente eram necessárias pra falar, a gente teria o palco dramático, né, a gente teria, que são necessárias, né, o Zed Charm, legal, aí a gente teria o Sylvan's Crying, que joga no deck de combo, e se eu forçar muita barra, o Shrapnel Blast, né, se eu forçar muita barra. Então a gente tem de 25 cartas, cara, forção da barra, 4 ou 5 cartas que são importantes pro deck, pro metagame do Pioneer, saca? Então o que que isso tá agregando, o que que essa coleção está agregando, se ela é o Explorer Anthology, uma coleção voltada pra trazer cartas para o Explorer se aproximar mais do Pioneer. E aí eu fui fazer uma pesquisa pra ver como que foram os outros, né, Explorer Anthologies. E aí, por exemplo, aqui no primeiro, que não foi lá grandes coisas, a gente teve, por exemplo, o Oplitan, que joga no Boros heróico, muito bom, o Ensort Facts, que joga num deck super rogue, mas bem legal, que é o deck de tesourinha, Mausoléu, super importante pro deck dos espíritos, o Calitas, que jogou bastante, eu acho que hoje não tá jogando tanto, mas ele é uma carta tão importante, né, pra decks, por exemplo, Rakdos, antigamente era muito importante, talvez algum deck mais rogue de vampiros, mas é uma carta muito forte como um todo. Nós temos aí, Searing Blood não vê jogo, ele viu muito jogo antigamente no, acho que no Mother mesmo, mas hoje não vê muito jogo, mas enfim. Mas temos o Elfo Místico pro Monogreen, né, Supremo Veredito pro Zudabli, Controles, e várias outras cartas que mesmo que não sejam cartas de metagame, são cartas de valor pro Arena, né, pro Arena, o Hangaback Walker, uma carta de valor pro Arena, o Cishhine, uma carta legal, o Tireless Tracker, uma carta muito boa pro Brawl, por exemplo. Não sei se essas cartas jogam histórico, tá, galera? Não é o formato que eu me interesso, então, se tiver alguma carta que eu não falei que, pô, é muito boa, num outro formato aí, deixa nos comentários. Mas enfim, esse foi o primeiro histórico, né? E aí viemos o segundo, cara, o segundo acho que foi melhor ainda. A gente teve o Mana Confluence, uma carta muito importante, joga em muitos decks do Pioneer, Brave The Elements, a carta importantíssima do Mono White Humans e que fez o Mono White Humans ser viável no Explorer. Nictus, que, infelizmente, é uma carta que eu odeio e adoraria ver ser banida, né? Desculpa se você ama Nictus e acha que eu tô maluco, mas eu odeio. Mas que fez também o Mono Green virar viável. A gente teve uma carta nada a ver, né? O Sleeve Overlord, nem tem fractures no Pioneer, mas é uma carta que veio adicionar pro Brawl, muito pro Brawl, por exemplo. Vários Eldrazi que, mesma coisa, apesar de não ter nenhum deck de Eldrazi metagame ou nem deck rogue, assim, a gente vê deck de Eldrazi jogando, mas são cartas legais pro jogo em si, né? Que agregam valor ao jogo. O próprio Elfo aqui, bem legal pros decks de Elfo, é verde e preto, né? A gente tem o Zulaport Cutroad, que apesar de não ser uma carta de metagame também, é uma carta super relevante pra decks de aristocratas, tá? Rending Volem, uma carta de sideboard muito forte, muito forte. Ethereal Armor, né? Eu tentei lembrar o nome dela em português. É Armadura Eteria? Não sei. Enfim, é uma carta que também joga bastante no deck de Auras, sabe? Então, essa coleção especificamente trouxe muita, muita, muita coisa. Adelon pros Mono Heads, né? Fire Impulse pro Izete. Mutavalt pra todos os decks que jogam com algum tipo de criatura específica, né? Seja humanos, seja anjos, seja elfos, enfim. E aqui também o Sátiro pro deck do Rato e o Reflector Made. Cara, esse aqui foi perfeito. Trouxe muita, muita coisa legal. E a gente chega agora no terceiro, mano. E, velho, de 25 cartas, vê 3, 4 cartas. E aí eu comecei a me perguntar, cara, como que tá o metagame do Explorer, né? Como que tá essa comparação entre o metagame do Explorer com o metagame do Pioneer, por exemplo? Será que realmente faltam muitas cartas? E eu comecei a dar uma analisada. E eu vi que, por exemplo, no metagame do Explorer, pelo menos segundo o MTG Arena, né? O Arena Zone, que é um site que é muito utilizado pela galera pra se guiar, ele tem Monoblue Espíritos, que é um deck que tem no Pioneer, mas que hoje eu acredito que a galera usa mais o W, mas que também tem a possibilidade, já que tem o Spell Queller, né, agora. É, Mono White Humans tá muito bom. Eu acho que ele tá 99% igual o do Pioneer. O Abzan Greasy Fang é um deck que eu acho que também tá ali por volta dos seus 90, 95% parecido. Hack dos Mid-Range também tem quase tudo. Falta detalhes, sabe? Os outros eu já não tenho tanto conhecimento. Mono Green Devotion, eu acho que tem bastante coisa também. faltam muitas coisas do sideboard, algumas coisas do sideboard, né? Mas de resto, galera, tá muito, assim, parecido. As Horus Control também muito parecido com o que a gente tem hoje no metagame do Pioneer. E eu fiquei pensando, cara, ao invés deles lançarem um monte de cartas, assim, desnecessárias, sabe? Por que que eles simplesmente não lançaram ao invés disso, cara? Já, tipo assim, cara, vamos matar, vamos fechar o Lotus Combo, vamos fechar o Rato, vamos fechar o Wizard, vamos jogar o Wizard, vamos jogar ali, o que que falta é isso, aquilo, aquilo, outro. Qual que é a motivação pra eles não fazerem isso? Isso eu realmente fico me perguntando. Então, assim, eu pensei em algumas cartas como, por exemplo, Rhythm Strings, que é uma carta que faltou vir pra poder fechar o Lotus, é importantíssima pro Lotus Combo, faltou vir, né? Poderia ter vindo o Urborg, uma carta, cara, importantíssima, sabe? No metagame, joga em vários decks que tem preto, e é uma carta que pode ser muito boa no Brawl também. A gente tem aí o Juramento de Nissa pro Monogreen, é uma carta muito importante, no Monogreen, no Explorer, a galera joga uma coisa ou outra ali, meio que tipo uma gambiarrazinha ali, o Juramento de Nissa poderia agregar muito valor ao deck. Perfuração Letal, Dread Body, cara, isso aqui não mata ninguém se vier pro Arena, quer dizer, mata só a criatura do oponente, ou o Planeswalker, mas é uma carta que também é muito jogada em decks Hackdus, por que que Dread Body não vem pro Arena, sabe? Aí nós temos aí Revirar o Tempo, olha, tudo bem, você fala, não, no momento é muito, é muito poder essa carta pro Arena, no momento e tal. Gente, a gente já tem quase todos os decks aí, cara, Revirar o Tempo, ela joga vários decks de Controle, vários decks de Combo, vários decks de, os decks de Issa, de Tempo, por que não trazer, talvez até o próprio Cruzeiro do Tesouro, Treasury Cruise, eu sempre esqueço Cruzeiro do Tesouro, Tesouro do Cruzeiro, deixa nos comentários aí a forma certa de falar, Treasury Cruise, que você também custa 8, você tem o Delve, você compra 3 cartas, e aí vem uma parte que aí mexe comigo, por exemplo, eu jogo de Bunch Humanos no Pioneer, que é um deck fora do metagame, mas como eu falo, cara, é muito legal você ter opções pra você montar decks da sua cara, sabe, do que você gosta, e o Experimento 1, ele é uma carta muito forte no Bunch Humanos, porque ele entra logo no turno 1 e ele cresce muito, e ele tem esse poder de regeneração, etc e tal, além disso, no Mono White, nós temos o Kithel, tá ligado, que, mano, esse Kithel joga no Mono White assim, há séculos, e o Mono White hoje, ele é um ótimo deck, mas o Kithel, se ele entrar, ele não vai quebrar o metagame, ele não vai deixar o Mono White absurdamente poderoso, porque, ó, é o Kithel, mas é uma edição muito boa pra ficar com o deck do Explorer igual o deck físico, sabe, e por último, eu separei aqui o Abrupt Decay, né, que é um deck que joga aí nos decks, é uma carta que joga nos decks baseados pretos e verdes, principalmente no deck do Rato também, poderia deixar ele mais redondinho, então assim, eu tenho essa questão que eu queria muito discutir com vocês, que é, o quanto hoje a gente realmente tá longe de ter o metagame do Explorer próximo do metagame do Pioneer, e quando eu digo essa questão de metagame, eu digo assim, dos decks, tá, que tão em alta no Pioneer, porque se a gente for parar pra pensar, sendo muito honesto, o metagame da ranqueada, né, do, 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 o metagame da ranqueada, do Explorer, ele não traduz, pelo menos, pelo que eu fiz de pesquisa, pelo que eu tenho de conhecimento, ele não traduz fielmente o metagame do, 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 do Pioneer, até porque, cara, o Pioneer, ele, ele vai ser, é, um formato que ele vai te dar vaga pra grandes eventos, né, grandes disputas, tem o metagame, depois, né, você vai ganhando, tá, até, cara, até Pro Tour, né, jogado o Pioneer, o Explorer, ele é uma, uma, é uma selva, né, você tá ali jogando ranqueada, pra subir de rank, então tem muita gente que tá jogando o Explorer com decks que são mais rápidos, né, mais eficientes, pra subir a, a ranqueada, e, muitas das vezes, decks apenas divertidos, é óbvio que, tem muita gente que vai jogar o Pioneer na lojinha, eu vejo muito isso lá na Epic, sabe, que muita gente vai jogar com aquele pet deck, ou com aquele deck rogue, eu mesmo sou um desses que jogo com bunches humanos, é, mas porque gosta, porque tem prazer, e as vezes nem é o melhor deck, as vezes, sabe, tá mal no metagame, mas, cara, é pra se divertir, entendeu, tem muito disso no Arena também, só que nos grandes campeonatos, não existe isso, nos grandes campeonatos, existem os metagames bem mais sólidos, né, e eu acredito que, se a gente for parar pra comparar metagame de Arena e metagame de, de tabletop, eles sempre vão ter um pouquinho de diferenciação em algum momento, agora, é, na minha visão, o Explorer hoje, ele tá muito próximo ao, ao Pioneer, e o que me deixa, é, 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 que não me faz entender, o que eu não entendo, é porque que a Wizard justamente já não mata isso, obviamente que ela não vai conseguir nunca matar, porque ela sempre vai ter cartas novas, e aí é o ponto que eu acho, que é porque ela vai empurrar com a barriga o máximo possível, por quê? Porque o Pioneer, ele, entre aspas, tá muito bem resolvido, ele vai começar a mudar a partir de agora, das coleções novas que vão ser lançadas, ou por causa de algum ban, alguma coisa do tipo, o Explorer não, o Explorer não tá bem resolvida, porque o Explorer tem, tem, acho que mais de uma, uma dúzia, acho que talvez uma dúzia, mais ou menos, de coleções, que tem no físico, e que não tem no Explorer, não tem no Arena, e aí, eles vão precisar, mesmo, sempre que eles lançam alguma carta, sempre vai faltar alguma coisa, e aí, por mais que, por exemplo, você fale, ah não, mas não preciso dessa carta, porque ela não joga o Pioneer, mas vai ter alguém que vai pensar, pô, se tiver essa cartinha, eu podia montar um combo assim, assim, assado, ou um deck assim, assim, então assim, honestamente, eu, eu, eu não entendo, assim, eu, eu achei, eu achei uma lista muito ruim, muito fraca, é, desse, desse Antology, do Explorer, é, mas ao mesmo tempo, que eu achei uma lista muito ruim, muito fraca, eu acho que a Wizard, ela tá meio, nesse momento, contra a parede, ela não tem mais muito, o que lançar, pra fechar esses decks, e aí, ela vai começar a lançar, a partir de agora, uma outra carta que joga, em algum deck de metagame, com um monte de carta, é, bananada, um monte de filler, só pra cumprir, ali, uma tabelinha, e poder jogar, mais cartas, dentro do Arena, Queria saber a opinião de vocês, né, vocês acharam, esse Explorer ruim também, ou não, vocês gostaram, veio alguma carta, pra algum deck, que vocês estavam esperando, que vocês querem montar, vocês vão montar, e o que que vocês enxergam, nessa questão da Wizard, como que a Wizard, tá tratando, né, é, a questão de trazer, o, o Pioneer, pra dentro do MT de Arena, através do Explorer, você acha que isso tá sendo bem feito, vocês já estão satisfeitos, com o que tem, já no Arena, ou vocês estão sentindo falta, de alguma coisa, deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia, não esquece, deixar seu likezinho, beleza, e sua inscrição, pra você não perder, mais vídeos aqui no canal, vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, e até a próxima, valeu!